E no vídeo de hoje você vai ver... O PlayHard Tropinha falou sobre o Luka e o da Cruz. Qual dos dois é o misterioso da Noize? Farpas Tropinha tem Liquid e Corinthians. Acompanhe agora. E o PH também falou Tropinha sobre a saída do Liboy da Laude e agora tá na Los Ganges. Vamos entender isso daí. E o Tio Nove que quase deixou vazar algo, minha Tropinha. E o Dantes que achou algum suspeito jogando no PC do Moreno. Análise pra isso aí, hein? E tivemos confusão no X-treino do PH. Essa daqui você só vai entender se assistir até o final. Sábado Tropinha tá começando aí mais um vídeo usado no canal. Já começa, né? Regaçando o like, se inscrevendo. Mano, compartilha esse vídeo pra seu amigo que não conhece o canal. Tenho certeza que você tem sempre uma pessoa que não sabe quem eu sou. Então vamos começar. Deixa o likezão, mas é pra esse vídeo 60k de likes. Solta! E a gente já começa aí Tropinha do El Gato falando sobre os novos influenciadores. O nosso time de influenciadores da GH, rapaziada, foi anunciado hoje, né? A gente fez essas mudanças e trouxeram essa garota nova. Ainda falta uma pessoa, mas essa pessoa vai vindo aqui um mês e uns quebrados. O que eu queria dizer, galera, é que a Lua Os Grandes agora vão ter dois vídeos por dia, a partir de semana que vem. E uma live à noite, tá bom? Pra vocês acompanharem, inclusive hoje tem. O GB também lançou que está vindo um novo personagem no jogo. Já foi revelado aí muitas novidades que vão chegar no servidor avançado, mano. Tem personagem novo, tem patch novo. Tem muita coisa em cena no Free Fire. Rapaziada, eu já tô com muita informação sobre esse personagem novo aí, mano. Inclusive a habilidade dele é pesada, hein, mano. Diferenciada a habilidade, mano. Vou explicar tudo com vocês no detalhe, beleza? E talvez seja uma parceria, mas eu acho que não, certo? Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins. Link na descrição. E aí tá a tabela da Super Liga, o Grandes Lan. Já o último tropinha tá em clima de romance. Olha aqui. Ela já mostrou como que ela depila o Boga. Ela fez a posição que ela depila o Boga, gente. Ah, não. Ah, mas eu tô sendo obrigado a fazer tudo isso. Obrigado, obrigado. Eu não gosto de ser queima muito, amigo. Queimo nada, cara. O Tzamorim é o famoso sol, tropinha, às 8 da manhã. Tu acha que não queima, mas queima. E o ex-narrador da LBR vai voltar? Olha o que ele diz. Pra quem me pergunta se eu tô de suspense e eu vou voltar pra LBR, Eles me procuraram novamente. Inclusive a LBR será a NSP. Mas como sempre, eu seria o menos favorecido da história. Não tem mais negociação com eles, tropa. Já era, já foi. Parceiro, mano. Eu tô me vazando agora, velho. É de manhã, pô. Me chorei minha tropinha viste com os influencers da Loud. E aí, será que vai virar influenciador de vez? Lembrando que teve gravação um dia de pro play, outro dia de influenciador. Enfim, né? Enquanto isso, o back. Hoje não vou conseguir abrir live de novo. Vamos ter gravação. Os novos conteúdos estão muito foda. E aí, no mercado da bala, o sábado me vem com essa. O 2 não tá mais na luz. E aí, tropinha bait, ou não? O Daz, realmente, ele fez um teste aqui. Tá bom? Mas, nós não conseguimos segurar ele. Beleza? Por quê? Porque ele recebeu a proposta da série A. Jogar a série A é mais interessante do que jogar a série B. O coração dele bateu, porque vai ter novidades nessa LBFF aí. E foi isso. Enquanto isso, o tropinha e os irmãos vê na guilda Narcóticos. E eles chegaram, tropinha. Nyayala e o menino Liboy. Contratação de peso da Los Grandes. Quem aí não ficou surpreso com a chegada do Liboy na luz? E o Liboy até falou. Tô muito feliz. Espero que vocês me entendam. Amo cada um de vocês. É lindo o jeito que vocês me xingam e falam que me amam na mesma frase. Enquanto isso, o Dark Lewis e o Tuzin estavam jogando ali no mesmo tempo. Muito estranho. Tem alguém completando na conta LXX Boy aqui. Não é o Liboy, eu acho, mano. Eu acho que não é. Mas tamo com o 3 já. Suave. Estranho. O Luca não está jogando pela tropa e aparecendo um misterioso na Laude. Não é? Não é? Não é? O cara manda... Não é? Rapaziada, vocês também... Decide, mano. Decide se é... É da Cruz, não é pai? Decide se é... Luca Trembala. Decide se é... Liboy. Decide o que é, família. Quem vocês acham que é, rapaziada? Esse... Misty Wheels aqui. Quem vocês acham que é, seus micos? A galera está falando aqui. A maioria está falando da Cruz, da Cruz, da Cruz. Eu acho que, às vezes, na vida, mano, vocês têm que olhar e ver que as coisas podem ser feitas de um jeito, para vocês acharem que a coisa é de um jeito e a coisa ser de outro jeito, entendeu? E que misterioso é esse do Fla que começa com o T? Já soltamos aqui o spoiler nos vídeos anteriores. Misterioso do Flamengo? Eita! Esse fundo aqui eu conheço, hein? Esse fundo do misterioso aí do Flamengo, o misterioso 03, eu conheço, hein? Tá com o cara sabe de quem? E o Nobu tuitou Anúncio nunca Tá na hora né meu filho Enquanto isso o Tropinho O que aconteceu com a equipe da Tenone Olha só o que o Dizzy tuitou O Azai também Logo em seguida saiu da Gilga E aí o General O coach da equipe falou sobre Salve rapaziada Então muita gente tá me perguntando O que que tá acontecendo com a área principal Já já vou tá postando aqui pra vocês Vou tá falando e explicando tudo direitinho Valeu Então ele disse Teste com line nova para LBFF Em cima o Tropinho Faltou uma semana Acontecer isso Enquanto isso o Altman chegou Possivelmente na sua cidade Talvez Paraná Enfim E o Bach já avisou Que a Nois de volta No sábado aos campos E o Piozinho vai recuperar o canal Olha só o que o Cruze Fox Falou em seus stories Falei com a galera do Youtube Vamos recuperar Irmão Confia Esperança morre jamais E ele disse Irmão eu te amo A gente vai conseguir recuperar seu canal Desistir nunca foi uma opção E aí ele mostrou que o canal Não tá excluído Tá privatizado De live aí Muito obrigado a quem colou E sobre a história Mano Tô bastante feliz Confesso que eu comecei a live Cristão Tá ligado Mas depois eu vi que O canal do Pio tá privatizado Não foi apagado Tenho quase certeza Tipo 90% de certeza E é isso mano Bora pra cima Ver o que vai dar Certeza que logo logo O Pio vai tá de volta Em um canal E logo em seguida Você já conseguia ver o nome Do Piozinho lá Quando você digitava 10 milhões de inscritos Então Tropinha Possivelmente sim O Piozinho vai conseguir Recuperar o seu canal Do Youtube Enquanto isso O salvador da rima Preciso de um design Para a minha guilda Do Free Fire Análise Bota a cara aí Japinha Eu já peguei não pai Ora Deus Os caras queiram fazer Broderagem aqui Tropa Eu já conheço 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Enfim, qualquer equipe você pode selecionar aqui para você ver Você pode também selecionar mobile ou então emulador Ou também você pode selecionar aqui o status O jogador que tem boatos, que está negociando Que fechou com tal equipe Então você consegue ver aqui Rei, Autobot, Eugus, VGzinho Enfim, tá tudo aí Acessa aí, link na descrição Não, que maluco Não estou conseguindo puxar para a esquerda, moleque Está batendo aqui no teclado numérico Olha lá Estou conseguindo puxar para a esquerda Agora vai Tô cagado isso aí Você viu o meu gelo... Abraziado, o Moreno falou que eu posso puxar o tanto que eu quiser Que não vai passar do coco Para mim é reje, para vocês Para mim ele não está limpo Vou abrir seu editor de registro em live Abri? Você tem certeza? Ah, Tropa, ele falou que pode abrir, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaz, vou dar enter Fecha Tu baixou o padrão, Enor Eu não sei mexer nisso aqui não Para ir lá no mouse não Serão esses, Tropa, os uniformes mais bonitos do Free Fire? E qual a sua opinião em cima disso? Qual vocês acham que é o mais bonito? Lindo, né? Lindo de imagem Eu acho que, mano, os mais lindos são da Pen, da Fizz, da Team Liquid Até Luz Grande também Eu acho bem legal Até a calça, mano, a calça eu acho muito pica, velho A calça é muito louca E qual é, minha Tropinha, o que você acha mais bonito? Comenta aí Por que você não conseguiu virar influenciador ainda, velho? Ah, tô dizendo que tá sem vaga Tá dizendo Tá sem o quê? Tão dizendo que tá sem vaga, entendeu? Oxi Tirar o slope lá pra ficar barrendo a porra aí do influenciador Quem é esse cara? Slope? Não tem E o boy que é topinha após ir a B4 Ele disse que não vai jogar a LBFF Porém, está na B4 Enquanto isso, a God já tem suas calças definidas E não está disputando cal com ninguém até o momento E o Pifon? De volta a LBFF? Olha só o que ele colocou na legenda Quem gostaria de ver Pifon jogando de novo? Enquanto isso, olha só o Corinthians Enrolou umas farpinhas aí Trapinha no chat da sala personalizada Treta no chatzinho Quem tá brigando? Que foi, que foi, que foi, que foi? Adjetivo, marca eu aí, filho Arroba Cauelock, rumo em 700kzão A treta aí, ó Não tô entendendo O adjetivo vai entender essa treta aí Eu não tô entendendo, não Anota meu bem Já é meu fã É L Eu tô só acompanhando Vai ter que comer uma pipoca, ó E o Solto logo avisou Nenhum dos jogadores leva farma pro coração, não, gente Só resenha VK tá disputando calma nos três mapas, filho Santuário com a Fúria Bime Forge com a gente E o Playhard que falou da saída do Liboy Olha aí o que ele disse É que nem eu falei, tropa O Liboy era manager da Loud, né Do time Aí ele saiu Pra seguir a carreira de influencer aí A Los Grandes ofereceu a oportunidade, parece, né Que saiu no Insta E é isso, tudo de melhor pra ele Maluco, muita gente boa Conheceu ele desde antes da Loud Ele é amigão do Bach É isso, mano Vai pra GH Tá resolvindo aí, tropa Tá resolvindo Relaxou Sabe pra te mandar mensagem, ô, Jota? Mudou E aí? É, é isso aí, velho Vai? É isso aí Então, é... Tá em live, né? É, tô... Falou que eu já falo Falou que... Falou que, meu irmão? Mano, agora falta Eu fiquei curioso O WhatsApp também mandou Eu sei que, meu irmão, assim... E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto